Às vezes fica até repetitivo vir aqui falar todo dia pra vocês sobre os crimes cometidos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Todo dia ele comete crime. É crime de responsabilidade, é crime contra a lei eleitoral, é crime contra o próprio Código Penal e nada acontece com o presidente da República. Muita gente nesse momento, inclusive, tá com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque não aguenta mais ver o Brasil naufragar como tá naufragando. E ver, basicamente, notas de repúdio emitidas aí por instituições, imaginando que o mito vai se cuvar a notas de repúdio. Bora falar um pouco mais sobre essa situação que aconteceu ontem em Brasília, que teve o cometimento de crime de responsabilidade, mais uma vez. Que teve o cometimento de crime contra a lei eleitoral e que até o momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, o banana, o frouxo, o cúmplice de assassino, o senhor Arthur Lira, que tá nesse momento endossando tudo que o Bolsonaro faz, mas nada falou até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que deixe like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seja membro ou apoiador do canal, se você puder, evidentemente. Manda um obrigado demais direto aqui no vídeo ou um pix pra gente, através do nosso pix aqui, já que o nosso canal é um canal independente. Com frequência, eu digo pra vocês aqui que desde o impeachment da Dilma Rousseff, a nossa democracia começou a mergulhar em um processo ali cada vez pior. Os protestos que começaram lá em 2013, com a narrativa de que o gigante acordou e que, na verdade, foi o pontapé inicial para o processo de despolitização no Brasil e em vários países do mundo, tanto que em Portugal, em 2014, a gente teve a maior taxa de abstenção naquele país, algo que não é muito comum em democracias europeias. A gente está vendo, nesse momento, essa onda ainda assolar vários países do mundo. Aqui em 2018, por exemplo, com a narrativa de uma escolha muito difícil, mais de 42 milhões de brasileiros, no segundo turno, decidiram que não era bom votar nenhum professor universitário que defendia o combate à fome, à pobreza, à miséria e o aumento ali do acesso à educação contra o vagabundo que, naquela época, já confessava que faria o que está fazendo agora. Tudo isso, claro, foi estimulado também pelo ódio, fake news, vários meios de comunicação que incentivaram esse ódio à esquerda e à esquerda petista em especial. Hoje, entidades como a UAB, que apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, partidos como o MDB, por exemplo, que foi o partido do golpista do Michel Temer, tem mostrado aí notas de repúdio e tristeza com o posicionamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, sendo que eles ajudaram a trazer o país para essa instabilidade que a gente está vivendo nesse momento e que, graças ao processo de 2022, muitos desses partidos entenderam uma coisa chamada pragmatismo e entenderam que não dá mais também para ficar jogando esse joguinho do Bolsonaro porque eles podem nem ter mandato muito em breve. Não porque o Bolsonaro vai dar um golpe, mas sim porque eles podem querer criar instabilidade política, alguns políticos podem perder a vida. E o que o presidente da República fez ontem para alguns embaixadores, eu preciso deixar claro para vocês aqui, que quando o presidente convoca cerca de 50 embaixadores para trazer aquele monte de informação falsa, acontece o que a gente já sabia que aconteceria. Todos os embaixadores que foram ouvidos por jornalistas disseram que saíram impressionados negativamente com as baboseiras ditas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Após as declarações de que as zonas eletrônicas são fraudulentas, que o processo de ataque às zonas eletrônicas pode ter mudado o resultado eleitoral de algumas eleições no passado, e isso que ele não explica, né, porque ele diz que tem prova que as zonas eletrônicas foram fraudadas em 2018, mas que não vai apresentar as provas porque ele não tem provas. Ele já falou isso, inclusive, nesse mesmo contexto, né, que ele ia apresentar provas e depois disse que não apresentaria provas porque não tem prova. Tudo que o Bolsonaro está fazendo, meus amigos, é desesperador para a população, porque a gente sabe que a PGR poderia fazer alguma coisa, que o Congresso Nacional poderia fazer alguma coisa, e isso inclui, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado e o próprio STF. Apesar de ele não ter o poder de colocar em prática o impeachment sozinho contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, eles deveriam agora, os 11 ministros do STF, se reunir com o senhor Augusto Aras e falar Ah, olha, a gente está num momento complicado agora e ou você faz o que você tem de fazer ali, ou a gente vai ter de apresentar denúncias contra você também, no seu órgão, né, na PGR, na Procuradoria Geral da República, ali na ouvidoria, vamos dizer assim, na corrigidoria, entre aspas, da PGR, para que você seja punido. Só para vocês terem noção do que está acontecendo exatamente no país nesse momento, o canalha que preside a Câmara dos Deputados, ladrão, corrupto, agressor de mulheres, envolvido em esquema de desvio de dinheiro do tal orçamento secreto, mandando dinheiro para uma empresa de robótica de um amigo, para levar supostamente equipamento de robótica para escolas do interior de Alagoas, que não tem nem energia elétrica, que não tem carteira, que não tem livro, por exemplo, para os alunos estudarem. Para o Arthur Lira, é importante que o Bolsonaro continue no poder, porque ele vai continuar roubando dinheiro do orçamento secreto, ele vai continuar ampliando a sua base de poder em Alagoas, porque quanto mais dinheiro ele tiver dentro do orçamento secreto, mais ele consegue distribuir entre os aliados da base dele. O Augusto Aras, quanto mais o presidente da República se perpetuar no poder, mais a possibilidade de ele ser indicado ao STF acontece. Só que eu preciso lembrar uma coisa para você aqui, tá bom, Aras? Se não tiver STF amanhã, por exemplo, você vai ser indicado para onde? Para ir para Papuda? Para ir para Bangu 8? Como traidor da nação? Porque normalmente os psicopatas que tentam colocar em prática um golpe mal sucedido, ele persegue primeiro aqueles que eles acham que estão traindo eles, tá? Não é meramente os antagonistas políticos dele, não. Ele vai atrás dos antagonistas políticos e dos espantários internos que ele acha que estão ali para perseguir ele. Todo fascista na história fez isso. Com Bolsonaro não será diferente. Aí toda semana eu venho aqui, pesquiso o conteúdo, faço o vídeo detalhado, tenho que escutar às vezes as pessoas reclamando, porque eu sei que os vídeos ficam grandes, e precisa ficar grande para que o vídeo fique explicado para vocês. E a gente vai lá e ler o que é que diz a Constituição Federal no artigo 85. A Constituição no artigo 85 trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República. E o Bolsonaro só ontem cometeu vários crimes de responsabilidade. Então se você pegar, por exemplo, do inciso 1 ao inciso 7, ele cometeu todos os crimes. Olha o que diz o artigo 85 da Constituição Federal aqui, ó. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, no inciso 1. No inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3º, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, e as eleições, por exemplo, são direitos políticos, o voto faz parte dos direitos políticos. A segurança interna no inciso 4º do país. No inciso 5º, a probidade na administração. No inciso 6, a lei orçamentária. E no inciso 7º, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Ele também cometeu crime contra a lei eleitoral, poderia simplesmente ler aqui e provar para vocês. Só que a gente está chovendo no molhado. É isso que está acontecendo. O Brasil está doente, as pessoas estão adoecendo, tem gente morrendo com depressão, com ansiedade. O caso, infelizmente, envolvendo o Marcela Ruda e o bolsonarista lá, o Garanho, ontem teve outro capítulo. O rapaz que supostamente teria comentado para o Garanho sobre a festa, cometeu suicídio. E aí, quando você entra nas redes sociais, está lá a gente dizendo Será que foi? O Bolsonaro fez isso. Atenção, querem cumprir e cumprir os rastros. A gente está entrando já em uma conspiração atrás da outra. E a gente também precisa botar o pé no chão para acordar. Adianta o Fachin agora ler nota de repúdio, mostrar que o Bolsonaro está mentindo, sendo que ele foi conivente com tudo que a Operação Lava Jato fez. Abuso de poder, juiz do caso não sendo responsável pelo caso, julgando um réu, juiz suspeito condenando o réu. Aí agora a gente vê toda essa preocupação. Não, é um absurdo. É isso, é aquilo. A Lava Jato fez o que bem quis, o Fachin tem culpa disso, tá? A UAB também, quando apoiou o impeachment contra a Dilma em 2016, também tem culpa de ter parido o Bolsonaro. Os meios de comunicação que hoje ficam chocados ali, por exemplo, com as declarações do Bolsonaro, não ficaram chocados com uma escolha muito difícil em 2018. E tal contrário, porque como eu disse para vocês, nesse momento, enquanto você que está do outro lado aí e está passando fome, tem um milionário ou bilionário brasileiro ganhando muito dinheiro basicamente por causa das bobagens que o Bolsonaro disse ontem. Eu vou olhar aqui agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, para vocês verem quanto é que está custando o dólar nesse momento, para vocês terem noção do que eu estou falando. O dólar está custando R$5,38. Já tem muito tempo que o dólar está acima da casa dos R$5,10, R$5,20, por exemplo. Então quem comprou o dólar lá R$4,89 a R$5,02, está ganhando uma fortuna agora. Quem tem dinheiro em paraíso fiscal e offshore está ganhando uma fortuna agora. E você acha que esse povo está preocupado se o Bolsonaro vai dar golpe, se o Bolsonaro não vai dar golpe? Se eles podem simplesmente pegar o jatinho dele e deixar o país? Se eles podem tranquilamente apoiar o mito? Antes de tudo, eu queria fortalecer aqui de novo a minha narrativa de que não teremos golpe. O que vai acontecer é isso aí, é o Bolsonaro tentar tumultuar, criar uma agitação popular, fazer com que os apoiadores dele compareçam às ruas para poder criar problema, até mesmo tirar a vida de outras pessoas. O Carlos Bolsonaro já mandou uma mensagem aqui nas redes sociais dele. Está aqui a foto que ele tirou lá na porta do Capitólio, publicou nas redes sociais dele. O que ele faz com essa postagem aí da fotografia e da mensagem que eu vou ler para vocês, ele mandou uma pinta de cachorro. Olha o que está escrito aqui. Tentar assassinar o presidente da república, partido sendo financiado pelo crime organizado, anular o parlamento com dinheiro roubado da Petrobras. Nada disso ameaça a democracia. Mas certamente dirão que esses pixels que formam essa fotografia são uma grande ameaça. E é, e ele sabe disso, gente. O Carlos Bolsonaro é um psicopata. Ele sabe do que ele está fazendo ali. Ele sabe que essa fotografia aí manda um recado direto para os apoiadores mais radicais do pai. Eu poderia pegar esse vídeo aqui e mostrar o que é que diz a lei eleitoral, o que é que diz a lei X, o que é que diz a lei Y, onde é que está a prevaricação da PGR, onde é que está o crime cometido pelo Bolsonaro, como eu já mostrei aqui, por exemplo, o crime de responsabilidade. Mas adianta o quê se a gente não tiver uma conduta séria por parte do Legislativo? Sabe o que é que dá vontade de fazer quando eu vejo uma nota emitida pelo Fachin, quando eu vejo uma nota emitida pelo Rodrigo Pacheco, pelo próprio Lira ou outras figuras representantes dos poderes públicos? Dá vontade de mandar enfiar as notas de repúdio naquele lugar que você está imaginando aí mesmo. Porque nota de repúdio não tem freado aí as bobagas que o Bolsonaro fala. Volto a dizer, a gente não vai tomar golpe de Estado, a gente não vai ter uma queda aí do regime democrático brasileiro por esse vagabundo que está aí, mas a gente vai ter uma instabilidade até as eleições. Faltam menos de três meses para a eleição acontecer e a gente vai passar esse inferno por falta de coragem de parlamentares brasileiros, por causa de falta de coragem do senhor Rodrigo Pacheco, por causa da compra do senhor Arthur Lira, por causa da compra do senhor Rodrigo Maia e o senhor Davi Alcolumbre, que muita gente esquece, tá? Que no passado foram responsáveis também diretamente por esses crimes que estão acontecendo agora. Eu só posso lamentar como brasileiro, tá? Nesse momento aqui não é o cientista político apenas que está falando, é o brasileiro. A nossa democracia morreu em 2016. A gente está tentando reconstruir a nossa democracia, tirando esse vagabundo do poder, mas todo dia é uma briga diferente. Não adianta o Fachin emitir nota, não adianta o Alexandre de Moraes dizer que vai punir. Eles têm de sentar nesse momento junto com representantes do poder legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que inclui os ministros do STF também, para tomar uma decisão. Não dá para continuar como está, porque quem vai perder a vida na rua com esse suposto golpe fajuto que não vai acontecer, não será o Bolsonaro. Serão pessoas que apoiam a esquerda, serão pessoas que apoiam a direita bolsonarista, que acabarão indo para o embate, mesmo que não proposital, mas sim apoiado pelo Bolsonaro. É lamentável a gente estar aqui falando todo dia a mesma coisa e parece que as pessoas estão olhando de camarote. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Parecendo um rinho de briga de galo, né? Como acontecia antigamente. Vamos lá ver, vamos ver quem vai atacar o outro aí primeiro. São vidas, são pessoas. Eu poderia explicar aqui que é mentira as coisas que foram ditas sobre o TSE, mas eu já mostrei em vídeo aqui que é mentira, já mostrei a segurança da urna eletrônica. Eu não vou fazer mais vídeos sobre isso. Não vou ficar dando ênfase a essa tese de ataque, de golpe de Estado, disso, daquilo. Não vou. E peço a vocês que também não dêem. Bolsonaro é só um vagabundo que está com medo de ser preso e que por isso está gritando com bravata. E muitos dos deputados, senadores vagabundos que o apoiaram, ou continuam apoiando também, como alguns vereadores, também estão com medo da prisão com a saída do Bolsonaro. Porque ele tem protegido a sua base de criminosos ali o tempo inteiro. O bolsonarismo é um modelo político criminoso. É um fascismo à brasileira. É isso que está acontecendo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Compartilha se ver com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal. Eu já tive de desabafar aqui que não adianta o tempo todo estar trazendo lei, trazendo lei, trazendo lei, trazendo lei. Se os responsáveis pela lei enfiam simplesmente o que diz a lei no rabo e acabou. Desculpa de novo aqui o termo. Do que adianta, por exemplo, o Fachin pegar a Constituição e não colocar em prática? Do que adianta o PGR, o senhor Augusto Aras, pegar a Constituição e não colocar em prática? Do que adianta? Do que adianta a OAB emitir nota de repúdio e apoiar o impeachment ilegal em 2016? Do que adianta o Rodrigo Pacheco emitir nota de repúdio que as democracias precisam ser respeitadas? Ou atacar? Do que adianta tudo isso? Isso é um jogo de encenação. Todos esses vagabundos aí ligados ao Legislativo que apoiam o Bolsonaro, tá? Pra que fique bem claro, sabem que serão presos. Muitos. E por isso estão fazendo isso. Você tem a oportunidade de mudar isso agora, em 2022. Escolham políticos que são capacitados por ocupar o cargo que representam ali os seus ideais. Não esse bando de vagabundo que saiu gritando mito e fazendo arminha em 2018 que chegaram ao poder graças à burrice de parte do eleitorado brasileiro que na época era dita em revolta. Não, era burrice mesmo. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais aí. Siga esse, compartilha esse vídeo lá no Facebook se você puder. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Facebook, marca um amigo que você acha importante ver isso aqui, tá? Porque hoje, se a gente está passando por isso, a culpa é do TSE, a culpa é do STF, a culpa é da OAB, a culpa é do Congresso Brasileiro porque viu uma presidente ser impeachment sem cometimento nenhum de crime e tem visto vagabundo genocida cometendo crime diariamente e nada faz. Nada faz. A nota de repúdio vai trazer a vida do Marcelo de volta? A nota de repúdio vai trazer a vida da Marielle de volta? Vai trazer a vida do Moa do Catendê de volta? Vai? Vai, Rodrigo Pacheco? Vai, Arthur Lira? Vai, Davi Alcolumbre? Vai, Rodrigo Maia? Vai trazer de volta a vida dessas pessoas a notinha de repúdio? Vai, Fachin? Trazer notinha de repúdio vai trazer a vida dessas pessoas de volta? Vocês precisam deixar de lado esse formalismo e fazer valer o que diz a lei, tá? Lembre-se sempre como eu digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.